Salve família Pet Start! Estamos de volta com o New Super Mario Braço! Ui! Ai que felicidade! Faz tempo, né? Faz tempo, você está com saudade, né? Faz tempo, faz tempo. Eu adoro fazer esse jogo. E ele já está terminando, o que significa que logo a gente vai poder fazer a continuação não oficial dele, que é muito melhor, segundo os fãs que fizeram. Eles falam que eles conseguiram superar a Nintendo, trazer vários aspectos aí, melhorar. A gente vai ver se é verdade. Será? Não sei. As fases, inclusive, são mais longas. Não sei. Se você tem uma ideia. Mas, enfim, o jogo é esse. Mandar um salve para o Edu. Salve para o Edu, que adora esse jogo. Que adora esse jogo. O Valê também, que gosta de Mario. E todos vocês que são fãs do New Mario, já deixa a curtidinha aí. Deixa o comentário. Se você não for inscrito, inscreva-se. É, ajuda. Não paga nada. Ajude a gente a crescer. Que a gente serve. Depois a gente faz um sorteio da hora aí para vocês. Exatamente. Em breve teremos novidades no canal. Ah, muito bem. Eu já peguei o item aqui. Já peguei o piropóptero. Então, a gente vai que vai. Vocês vão ver que vai ser super legal. Let's go! Let's go! Bora! Let's go! Tô jogando miserendo. Tô com itens, hein? Não, eu não quero flor. Tô muito satisfeito com o piropóptero. Ali tem o Yoshi, se você quiser. Filho, eu sempre abandono os Yoshi. Não é pra mim. Yoshi não tá com nada, hein? Esses Yoshi não tá com nada. Uba, vida, hein? Você quase que eu perco no outro corpo. Você tá quase ganhando uma vida, Luigi. Se você continuar pisando no bisorinho, aí ó. Olha a vida, aí ó. Putz, eu perdi uma ali, ó. Aqui é vida em dobro. Eu vejo que tem promoção. Paguei uma, ela é de dois. Eu não sei se tiver um piropóptero. 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 Olha a vida aí, ó. Continua pulando aí, Luigi. Olha a vida aqui. Continua pulando. É que eu vou pulando. Não, foi sucesso. Eu não perdi ela, caralho. É mesmo? Como é que eu te solto aí? Eu devo soltar? Lógico. Quer dizer, eu acho, né? Ah, cadê o momento não oportuno? Boa, vida pra nós. Olha, sopa pra nós. Olha o que tem aqui embaixo, hein, gente. Sopa pra nós. Teste, 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 teste. Olha. Ai, perdi o meu piropóptero. Entrei na bolha. Menino. Vai lá por cima que você ganha a vida. Dá um piropópterozão ali, ó. Vai, vai. Eu não tô conseguindo esse piropóptero usado. Aí, aí. Entra. Entra sozinha. Nós vamos no mesmo lugar. Gente. Viu? Aí, ó. Agora se você correr e não cair... Isso. Vai, vai, vai. Putz. Ó, você pode voltar. Você pode voltar. Você tá com piropóptero. Não, não precisa ser aí. Pode ser aqui mesmo. Aí, vai, vai. Vem pra esse aqui, ó. Você só precisa ir pro topo ali da... Você quer uma vida extra. Vai, dá um piropóptero. Vai, de novo. De novo. Não vai perder essa vida. Não, não posso, né? Eu morrer e perder a vida. Assim que tá lá pra chaves. Aí, ó. Ó, viu? Gente, a nossa empresa... Olha aí, ó. Ó, a fase que te premia. Tá vendo? Que cheica. Saiu bem na fita, menina. Olha aí. Ainda tem um cogumelinho ali de bônus pra nós. Obrigada, piropóptero. Ó, tudo que abre. Tudo que abre. Que beleza. Todos em ritmo de festa. Ritmo... É ritmo de festa. Olha aí, ó. Ah, meu Deus. É estrela ou é cogumelo? Olha, se você chama isso de item raro, eu vou te dar umas porradas. Olha, não deu pra fazer isso. Vocês estão de sacaneio os outros, viu? Não, não. Item raro. Uma estrela. Ó, ó. Você tem uma entrada secreta nesse castelo? Essa entrada aqui... Não é legal, porque essa entrada aqui... A gente já sai com a cara do gol. Mas isso é fácil de resolver. Só você entrar na bola. Gente, você é sem moeda? É, não, não. Assim eu não quero. Essa entrada aqui é útil caso você tenha morrido pro chefe queira voltar direto dele. Bom, como é que a gente tá de item? Vamos ver. Eu tô baixinho e você também. Então, isso não deve acontecer. Toma um item raro aí. Segundo o tojo, todos os itens são raros. Todos os itens são raros. Até um cogumelo. É uma raridade. Nossa, eu nunca vi um negócio desses. Que engraçado esse tojo. Um monte de repanho. Você tá um item raro que vai te ajudar. Tem sacana, né? Onde que ele aprende a ser sacana assim? Cara, é pão duro mesmo. Mesquinho. Pão de vaca. Pão de vaca. Não! Quase ali, ó. Acendo mieda. Caso você acendo mieda... Podia colecionar, né? Puxa vida, né? Esse jogo podia ser que nem o Mario 3D World. Você fica com uma corruquinha ali com o item esperando pra você usar caso você faça a besteira e que você geralmente faz, né? Eu não. Ah, aqui eu... Você no sentido de anel. Aqui eu não faço. O meu pai. Eu não faço. Eu nunca mudo de idioma. Ah, grande tenteriação. Olha a primeira. Primeira moneda. Ah, é? Vem aqui me ajudar. O bicho tá levantando. Ai. Quase. Você quer fazer o favor de baixar aqui? Ai. Nem precisei de você. Primeira moneda. Primeira moneda. Cuidado. Esse negócio aqui tá nervoso. Tá vendo a velocidade que vem? Ah. Ó, deixa eu ver que já recupera. Ó, fez um grande novo. Aqui vai ter ípio, ó. Tem que ter pouco pra perder? É. Oba. Oba. Olha aí, ó. Pode perder a vontade. Você já perdeu porque ele caiu. Você ganhou. Viu? Mentira. Você já perdeu de novo. Tá vendo? É um xixé. Você tá travessatona, né? Engraçado que ela bate e ela mesmo fica grudada no chão. Agora segura. Ô, bicho. Ahem. 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 Esse cano é chato de entrar, hein? Vai entrar nele é você. Ó, fica aí onde você tá. Qualquer coisa eu entro a bolha. Viu? Já ia escorregando. Ó. Vamos ver se ele freia agora. Freou. Isso. Isso aqui de um deve ser bem mais complicado. Ai, filha da mãe. Esqueceu, né? Futs. Vou ficar aqui. É. Fez bem. Ficou de cabelo. Mogi das Cruzes. Miniatura essa parte. É. Nossa, essa cidade é muito neblinosa. Mofada. É, nossa. Principalmente Mofada. Ah. Muito bem, linda. Puxa vida, linda. Ah, tem neblina. Não enxergo. É, tem como, né? É pro tenso acidente. Pegou a moeda. Você dá um piquelinho pra limpar a neblina? É. É bom, viu? Aqui em Mogi não funciona. Aqui em Mogi não adianta. Você pula e a neblina continua lá. Pois é. Com coisa, né? Com cuidado. Que tem esses negócios aí, ó. Eles são muito rápidos. Ai, meu velho. Vem. Perceba. Ô, louco! Cuidado, cuidado. Oi. Oi. Não tem nada não, né? Mais pra frente vai ter a terceira. Cuidado. Não, não é ele. Tem que agachar na placa. Bom, ou você pode morrer na placa também, né? Aqui, ó. Eu acho que é tão legal. Também acho que não. É, agora aqui. Aqui, ó. Eu acho que ela é aqui. Pegar o item. Agora. Que limpa, neblina. Olha aí onde tá a terceira moeda. Cara, que sacanagem botar uma moeda aí, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Agora. Baixa na placa. Caixa na placa. Sai correr. Caixa na placa. Mas, hein, que eu tomo um totó ali, que eu vou parar. Folha! Falude, pega um piropó. Não é melhor você pegar? É, eu peguei. Sabe por quê? Porque tem essa cataruga dando bundada nos outros. Muito bem, chegamos. Boa sorte. Boa sorte. Prontos ou não, aí vamos nós. Pronto, matouro. Meu tamanho, né? Por favor. Eita, lasqueira. Opa, olha eu já fazendo besteira sozinho. Beleza. Boa sorte. Já fiz o favor de perder meu piropó. Ai. Tudo bem, né? Tudo bem, faz parte, né? Toma. Tá pequeno, fica difícil, né? Vai pro quinto dos invernos. Irra! A chave! Aê! É nossa! Que felicidade. É, vai, vamos ver o jogo. São são fuljão. Porra. Marcos! Oitavo mundo. Não creio que seja o último. Bom. A gente não tem surpresa. Até parece, hein? Que você vai... Toma! Ele foi engraçado. Parece o quê? Parece que ia ser fácil assim, né? Porque tem... Todo jogo do Mario que se preze tem que ter pelo menos oito mundos. Então... O último é um mundo especial, né? Eu digo, né? Que nem... Isso se... Eu acho que não acredito, deve ter. Hã? Esse aqui deve ter. Deve ter também? Não é. É, está salvo. É claro que você vai salvar. Nossa, já tem cara de que... Eita, lasqueira. Não está bonito esses gráficos de lava aqui, não? Só deve ser bonito quando a gente começar a fazer a fase. Não. Eu acho que vai ser bem feio. É, eu acho que vai ser de péssimo gosto. Bom, beleza. Estamos prontos aí para enfrentar o último mundo de New Super Mario Bros. Você não pode falar Mario Wii sem falar... É, senão está errado. É, então a gente espera que vocês tenham gostado. Joinha, comentário, compartilhamento. Por favor, olha aí. Ajuda aí. Eu espero que você dê o joinha. Pronto. Deu joinha. Beleza. Ô, João, você não deu aí, ó. A gente está vendo que você não deu, João. Joana, por favor. Não caiu dele. Não caiu dele. Não caiu dele. Não caiu dele. Você chegou até aqui. Vai, vai. Não custa nada aí. Você riu desses dois palhaços, deixa o joinha. Vai, ó. Escreve aí. Olha o botãozinho ali, ó. Vai, ó. Escreve. Ó, no cantinho. Não precisa nem... Ó. É na marca d'água aí. Se você clicar, você já está inscrito. Exatamente. É facinho. É pá. Papum. Pá. Vai. Isso aí. Vai, vai, vai. Você, você, você. É você mesmo. Você não vai se inscrever mesmo. Você não vai deixar a gente terminar esse vídeo? Não é possível. Olha a maldade do ser humano. Deus está vendo, hein. Deus está vendo. Deus está vendo. Testemunho. Ó, ó. Não se inscreveu, hein. Olha, não pode terminar o vídeo, entendeu? Incrível. Ah, isso. Beleza. Ah, tudo bem. Se eu queria terminar o vídeo para gravar, eu também... É, tudo bem. Ah, se inscreveu. Ah, então. Ufa. Agora a gente pode terminar. Bom, beleza, galera. Então, obrigado por ter se inscrevido. E a gente se vê no próximo vídeo aí do Mario. Esperando não morrer tanto. Exatamente. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau.